Tá com timidez, tá bom. Então, eu vou falando o que eu acho que é interessante, que vai ficar guardado isso aqui para as pessoas verem depois. Como alguns sabem, outros não, outros duvidam, outros acham que é papo meu. Eu sou realmente sexóloga, formada de pós-graduação pelo Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação. E a grande parte interessante disso é que... Oi, Didi, tudo bom, amor? A grande parte disso de eu ter feito essa pós é porque eu percebi que muitas pessoas identificavam a pessoa que tem algum tipo de deficiência como algo à margem da sociedade. E, para mim, aquilo ali era uma coisa tão anormal, sabe? Não entrava nos ouvidos, não descia aquilo no ouvido para mim, sabe? A margem da sociedade, algo que não tolerava ou que não se entendia. Eu acho que até com a tecnologia ficou mais difícil ainda. Ô, Didi, quem me deve ter ficado na sua família? Eu só não fiquei porque não deu, tá? Eu admiro muito toda essa família, espero que um dia você possa transmitir isso para todo mundo. Esse vídeo está aqui registrado. Foi muito bom para mim essa fase. Enfim, eu ia até falar isso, por exemplo, agora. Que na... Mas, assim, eu acredito que uns 15 anos atrás, mais um pouco, as pessoas não olhavam, porque não tinha esse negócio de exibição, celular, internet. Não tinha toda essa popularização de você ter que ter a opinião do amigo, do pai, da mãe. Para falar, para poder ter um apoio, se você pode ou não pode ter um relacionamento fixo com alguém que tenha ou não uma deficiência, seja ela qual for. Mas, quanto mais aparente, pior, porque aparece para a sociedade. Então, na minha pós-graduação, eu queria tentar entender o que passava na cabeça das pessoas. O que passava na cabeça? Como é que eles enxergavam? O sexo era normal, anormal? Era estranho? Para uma pessoa... O andante, na verdade. Não é porque a gente falava andante. E aí, na minha sala, tinha incríveis pessoas que não estão aqui, mas que depois eles estarão, se Deus quiser, visualizando. Tinham três pastores, tinham assistentes sociais se formando, não tinham só psicólogos, porque a gente sabe muito bem que é um caminho meio difícil a área da sexualidade humana. Tratar sobre sexo, não é só você chegar... Ah, eu vou falar sobre as minhas intimidades. Não, a sexualidade, ela também tem muito... não só da parte física, mas da parte psicológica, principalmente. E eu fiz o quê? Os meus professores, eles viam que eu tinha conteúdo para falar, me botaram como... aquele negócio de classe, eu esqueço sempre o nome, representante de classe. E eu sempre estava organizando tudo, todo mundo se reportava a mim, para saber as informações. E eu não sei se isso foi para poderes verem que eu também tinha um valor importante. Mas aquela classe toda, aquela turma toda, sabia o meu valor, não precisava dizer. É... Eu não precisava nunca mostrar para ninguém daquela turma. Aquela turma era uma turma completamente madura e sabia qual era o meu espaço. e sempre tinha, assim, um... uma galerinha minha que era para fazer trabalho e tinha que ser eu junto. E eu gostava, sabe, de ser reconhecida. E todos... Tinha alguns professores que sempre faziam, assim, é... Você vai fazer o trabalho, então você fala sobre a deficiência e essa área. Como é que o deficiente se importaria, como é que se adequaria a essa área? É... Por exemplo, eu falei sobre devoteísmo. Quem não souber, me diz aí. Eu vou dar uma palinha depois. Me lembra, porque eu sou... Falo pra caramba. Eu falava... Eu falava sobre a própria sociedade. Oi, Tatá. Eu sei que você não gosta de mim, mas eu te amo também. É... Seja bem-vinda, amor. Eu não... Eu falava sobre... Na faculdade, sobre várias coisas. É... Sobre a sociedade. Eu tentava botar todas as coisas... É... Por exemplo, sexo tântrico. Como a gente pode aplicar com a deficiência? Tá? Eu posso... Posso... Se você quiser, eu posso dar minhas impressões sobre devoteísmo. Inclusive, eu escrevi dois artigos. Na verdade, um é... Um é... Revisado. Eu... Os dois foram aplicados foi publicado na revista Reação. Eu fiquei muito feliz por isso. E... Eu chego numa conclusão... É... Primeiro, conclui na faculdade. De que todos os trabalhos taoísmo, tantrismo, é... A área da medicina sexual, é... Tanto a ginecológica quanto a urológica. Eu tentava botar toda hora, eu tentava dar uma visualização à deficiência. Pra mim, foi muito importante, sabe, meninas? Então, é... Porque os professores pediam a minha opinião, eu queria que eu sempre tava ali. Inclusive, quando acabou a faculdade, eu fui convidada a fazer uma palestra pros novos alunos. Isso, pra mim, não teve preço, porque eu não tava ali pra ganhar dinheiro, mas eu tava ali pra poder mostrar pra nova geração que tem valor e importância. E que todo mundo tem que dar sexualidade de forma vasta. Agora, falando um pouco de devoteísmo, Sandrinha, eu escrevi devoteísmo, mas assim, eu fiz uma pesquisa. eu escrevi, eu me fiz passar por interessada em devoteís, devotís, e... na verdade, eu não queria nada durante uns dois anos. E eu conversei com muitos, e uma frase me marcou muito, eu nem lembro o nome dele, eu perdi completamente o contato dele, eu falava assim pra ele, ele falava assim, sexo com uma mulher que tem deficiência é igual a sete vezes mais gostoso do que com uma mulher que não tem deficiência. Eu não sei dizer o que passa exatamente na cabeça de cada um deles, porque cada um tem uma interpretação, é uma sensibilidade diferente com relação ao deficiente. Eu só sei que todos eles em comum perguntavam pra gente, pra mim, e pras outras pessoas que eu perguntei também, fiz pesquisa com outras deficientes. Qual era a sua deficiência? e a pergunta primeira sempre, você tem pólio? Você tem pólio, Medite? Como é que é o seu pé? Você sente o seu corpo? Como você sente o seu corpo? O seu corpo, você sente até onde? não era que nem os homens de hoje em dia, desculpe aí o linguajar, que fala, você faz gostoso? Que fala, você faz isso? Você deixa eu fazer aquilo? porque eu não quero deixar transparecer palavras horríveis? Eu posso fazer atrás? Não. O papo deles era totalmente sobre sua condição física. então eu ficava até um pouco eu ficava até um pouco constrangida porque era como se fosse realmente um objeto. Eles não gostavam do corpo da pessoa e sim do corpo da pessoa. E outros que eu conheci entrando em grupos que eu tenho amizade até hoje muitas pessoas falavam assim pra mim é o devotee gosta de cuidar ele gosta de estar junto e dar atenção e pra poder tratar cuidar te dar carinho. Aí eu falei assim mas é assim minha mãe meu irmão meu pai não é um devotee qualquer pessoa não é um devotee? aí eu questionei pra mim isso não é ser devotee isso é ser o simpatizante da causa do deficiente e aí no meu artigo eu tentei explicar é que eu dei dois nomes a eles agora eu não vou lembrar mas se eu botar a reação devoteeismo revista reação Viviane Ferreira vai achar eu posso até botar o link aqui depois é eu falei assim eu botei as duas visões tem um devotee que realmente gosta da pessoa com deficiência quer se relacionar com ela mas não é questão de cuidado é questão realmente sexual tem a visão do devotee que tá afim de realmente chegar pra você e puramente cruelmente sexualmente te tratar como um objeto e o que interessa seu corpo quanto mais estranho para ele para ele que eu tô querendo dizer assim pra ele é normal mas para a sociedade é diferente é mais interessante ainda então pra isso é o melhor e ponto final e tem o devotee que acha que acha eles são grande maioria que eu conheço que tem amizade até hoje que gosta do cuidar então eu acho que é muito difícil você botar na balança quem é quem eu acho que existe sim cada um no seu quadrado sabe que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que não nos agrada e perguntar investigantes de conhecer sinceramente nunca conheci um devotee pelo menos que eu saiba eu não posso classificar os meus namorados meus noivos por ter namorado comigo por em serem devotee eles não são declarados devotee eu não sei se está aí ainda a Diana eu namorei o primo dela há 15 ou 16 anos atrás e por isso o primo dela o Hugo foi era devotee mas era uma pessoa maravilhosa da minha vida realmente por isso que eu digo que eu amo demais a família quase entrei na família mas fiquei só na porta e assim várias questões de sexualidade que a gente tem que tentar abordar abordar com muito cuidado e eu acho que surgiu realmente o devoteeismo aqui nessa sala então a gente vai manter falando sobre o devoteeismo é você tem alguma dúvida assim alguma coisa aconteceu com você Sandrinha que você tenha ficado preocupada com relação a algum contato alguém que tenha te abordado enfim sobre um devotee alguém que chegou te assustou e você ficou com receio ou alguém que você acha que realmente tenha sido um devotee e aí você abriu mão do relacionamento eu tenho curiosidade de conhecer um devotee mas eu teria as quatro rodas para trás as seis né porque ainda tem antitombo mas eles se declaram devotia a Sandrinha já que eles te abordam eles se declaram eu sou devotia eu quero te conhecer que pra mim aparece várias pessoas com cara fake rosto fake foto né perfil fake mas não dizem ah isso é um padrão né é o padrão vamos falar o padrão do 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 perfil fake perfil que não tem foto normalmente um perfil que não tem é o rosto é nada de nada é novo não é velho é o perfil recente as frases são sempre as mesmas como disse aqui é depois realmente isso mesmo o Sandrinha é bem lembrado eles não dizem que eles são devotis se você for ver os amigos todos os amigos são deficientes a maioria são pessoas cadeirantes é é pode ser Sandrinha de eles falarem meu anjo mas acho que hoje é a época do homem falar meu anjo tá todos os homens agora falaram meu anjo é tô escutando muito isso infelizmente é a mais o principal característica que você tenha como saber antes mesmo de você é ele se autodeclarar primeiro que se você se você faz uma pergunta é os homens são assim mesmo ele só quer falar meu anjo já sabe que ele é o capeta tá amarrado no nome de Jesus mas você entendeu é ele a primeira coisa que eles fazem é antes mesmo de se autodeclarar como como deficiente como devote como deve eles falam você vê o perfil o perfil não tem foto não tem foto da cara dele só vai ter fotos de imagens de outras coisas e nomes super estranhos que você vai falar se esse nome nem existe e você vai ver uma relação de pessoas com deficiência na amizade deles se por acaso tiver a foto normal você pode confiar que essa foto não é dele é essa foto de outra pessoa e eles utilizam isso pergunta do pé pergunta realmente do pé não sei o que eles veem no pé não é porque eles tem parafilias por pé não é porque realmente é uma das características a primeira coisa comigo foi assim qual é sua deficiência é pólio e outra coisa é do seu pé é pequeno seu pé é frágil é sempre assim nesses termos é a pé e se você é fraca se você é frágil se você tem um corpo comprometido qual são as suas necessidades já chegou a gente falar assim você precisa de ajuda para fazer xixi posso te ajudar você precisa de ajuda para isso para aquilo posso te pegar para fazer e esses dar banho necessidades de todos os tipos eles não é que eles queiram na minha opinião assim eu fico muito dividida porque realmente eu conheço pessoas que são se dizem de devotir e se mostram devotir durante esses anos todos pô mais de 15 anos que eu estudo devoteísmo sou formada desde 2012 com esse trabalho já estava quase pronto eu só tive que ajustar foi um artigo a a minha professora ficou até surpreendida porque muita gente nem conhecia e aí eu peguei simplesmente publiquei ele e tomei a maior nota graças a Deus eu não acho que eu estou julgando quem diz que é normal que é querer cuidar acho que é bonita essa ação mas eu acho que é muito mais perigoso nós pensarmos que é uma coisa super super normal se tem aquela linha de pessoas que são desrespeitosas e que podem botar a gente em risco então tem que tomar muito cuidado porque a gente é muitas das vezes muito frágeis e indefesas indefesos também porque também tem que devotir homem mulher e que faz o papel completamente inverso gosta muito só que homem é mais fácil né mulher que corre mais perigo entendeu eu acho então é uma coisa que a gente tem que tomar realmente muito cuidado eu realmente não passou pela minha vida que eu saiba não sei que eles tenham sido tão bons que a ponto de não falar pra mim é ou então que ele tenha sido essa pessoa simpatizante que diz que é devotir e é uma pessoa que cuida então se for nessa perspectiva eu tive vários devotis na minha vida e tenho né diversos agora namorados todos então foram devotis então é uma questão muito difícil de você conversar é uma questão muito é muito linear é um assunto assim é muito como é que eu vou me expressar atênua é muito atênua o mal do bom e isso pode trazer uma consequência muito boa ou muito muito ruim então você tem que ter muita responsabilidade nessa hora e muitas vamos venhamos e convenhamos que muitas mulheres cadeirantes tem muita carência porque acho que jamais serão amadas ou respeitadas porque a realidade é essa como comecei a falar no vídeo bem no início eu falei o que que a sociedade nos coloca com a margem nós prestamos para praticamente nada muitas empresas colocam a gente como cargo de cota muitas não muitas empresas são ótimas excelentes eu conheço várias mas aproveitando da deixa dessa situação que que fazem colocam a gente aproveita da nossa carência do momento eu falo nossa gente de uma forma plural todo mundo não tô falando nossa porque é minha ou porque é de Sandra ou porque é de quem tá assistindo ou é porque você que tá assistindo aí agora na reprise nossa geral aproveita da nossa carência momentânea manda uma mensagem a gente ignora depois a gente tem alguém que tá me olhando aí a gente responde e aí é uma cilada é uma cilada horrível então é muito importante a gente saber o que que é e principalmente saber quem nós somos nesse lugar nessa terra é eu Viviane sou a mulher que sempre trabalhou a mulher que sempre se esforçou a mulher que buscou estudar a mulher que hoje tá com 35 anos tá ficando velha é não escolheu não ser mãe mas não aconteceu porque não queria que fosse com qualquer pessoa então e achou muito nova quando achou uma pessoa especial que é justamente o Hugo que é a Diana tava aí e eu tinha 21 anos achei que era muito cedo pra mim tinha muita coisa pra aprender na vida e aí eu estudei e trabalhei ao mesmo tempo hoje me encontro fora do mercado de trabalho mas eu estudei tudo que eu podia estudar eu continuo buscando cursos e mais cursos nessa quarentena fiz milhares de cursos e quero estudar mais então acho que você que esteja numa situação em casa agora na quarentena essa pandemia toda independente se você tem uma deficiência ou você não tem uma deficiência seja qual for se você anda se você só não tem ânimo para olhar se você não tem algum amigo que tem alguma deficiência se ele não tem mais energia do que você pra poder dar de exemplo a Sandrinha por exemplo tá aqui eu tô falando da Sandrinha porque ela tá aqui desde o princípio e ela tá empolgada desde ontem pra ver essa live e ela também é uma referência pra mim ela foi a primeira pessoa que um cliente sentiu uma cadeira de roda motorizada o que mudou a minha vida me deu mais autonomia então ela me ajudou muito na minha vida sim ela não sabe quanto e a gente mantém essa amizade acho que deve ter uns 3 ou 14 anos não tão próximos mas sempre que preciso que preciso é a gente tá se falando ela é uma mulher completamente estabelecida emocionalmente estudada esforçada teve seus percalços e continua em pé e se você for ver ela você não vê ela um dia sequer que não esteja ali maquiada cabelo penteado uma roupa e as perninhas lindas lindas cruzadas coisa que eu não consigo mais cruzar depois que eu perdi a coluna mas olha pra mulheres como a gente que se esforçam o tempo todo que o tempo todo tá ali lindo é verdade para de rir é que tá o tempo todo ali se esforçando pra poder não ser mais uma entendeu não ser mais uma pessoa que se entregou na cama chorando com medo da sociedade com medo dos homens com medo das mulheres com medo das críticas com medo de tudo com medo dos devotis com medo de viver com medo de ser alguém eu posso hoje não ter nada demais pra falar pra você eu tenho isso aquilo aquilo outro não tenho mas eu tenho o máximo que Deus me deu que foi que é o mais importante que é conhecimento eu tenho palavras pra disseminar de coragem incentivo conhecimentos importantes e eu posso transmitir pra todo mundo o tempo que for preciso quem quiser me chamar pra falar isso eu acho que é mais importante do que qualquer dinheiro do mundo qualquer posição então gente sobre sexualidade é eu posso falar sobre qualquer assunto é só vocês fazendo perguntas como a sala tá bem curtinha quase não tem ninguém eu a Sandrinha puxou o assunto do Devotei eu acabei falando do Devotei é é pouco assunto é eu queria falar mais então é eu vou falar assim tô pensando em falar assim é porque que é uma dúvida minha que talvez alguém possa escrever ver depois aqui embaixo por que que os homens homens de verdade tá tô falando moleque não por que que homens tem tanto medo de chegar numa cadeirante hoje em dia num deficiente eu não posso falar de forma geral porque eu não vivo essa experiência por que que homens tem tanto medo de chegar numa cadeirante pra um relacionamento sério completo verdadeiro porque anos atrás isso pra mim era uma coisa muito comum muito fácil e eu acho que nem é eu nem era tão bonita quanto eu sou hoje eu só era mais magra né mas só esse é bafa ninguém precisa saber mas eu era uma pessoa não tinha o conteúdo que eu tenho hoje por que será que os homens hoje em dia não não tem por que tá mais fácil pro mundo por que tá mais fácil arrumar qualquer mulher toda hora por que os homens não querem compromisso ou por que os homens não sabem lidar com a deficiência e tem medo de apresentar família a gente eu também acho eles tem medo do que da opinião dos outros eles tem medo eles te gostam eles gostam do mulher que é mais vazia eu tô eu tô lendo aqui tá o comentário mulher que é mais vazia exige menos tem menos trabalho também tem a ver com deficiência só não mulher que tem que é tem atitude que é a é que tem suas próprias atividades que não é que é dependente essas mulheres exigem mais essas mulheres elas 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 se preocupam com o futuro elas não estão querendo só alguém pra estar no lar pra mostrar pra ninguém não elas querem estar junto e produzir algo interessante mulheres que não tem muito o que conversar o que produzir o contexto em si da vida os caras acham mais fácil enganar ter outras fazer a vida levar com a barriga eles podem trocar e ter outras a qualquer momento isso não tô falando porque sou feminista nada disso eu vejo na prática porque o que me procura de homem que tem mulher que é casado e eu falo pra eles não eu quero alguém pra somar na minha vida não quero me procurar alguém pra me ser a outra até porque pra me ser outra tem nossa esse papel eu não sei interpretar então acho muito importante ficar bem claro isso que eu acho que hoje em dia tem esses dois fatores questão da mulher com ser independente assusta que o homem não gosta de mulher que tenha personalidade de mulher que encare a vida e que esteja ali e também o fato de representar uma pessoa com deficiência pra família pros amigos e todo mundo debochar porque vão debochar como é que você vai transar com aquela quebrada eu falo quebrada porque no trabalho sempre brinquei tá no trabalho sempre brinquei com meus amigos aqui é só quebrado que tem e a gente sempre levou todo mundo na amizade eu tenho amigos que já saíram no trabalho do meu último trabalho saíram a gente manteve a parada do quebrado que na verdade somos todos quebrados mas quebrados fisicamente mas a cabeça é só uma um poço de informação de aptidão e originalidade que flui de forma às vezes até melhor que os outros e quando falta oportunidade pra gente a gente tem que se virar pra ser melhor ainda do que o outro pra poder ser enxergado no mínimo se a gente não não faz muito além a gente não é visto porque às vezes aquele que não faz nada recebe várias promoções e a gente faz muito 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 a gente não recebe nenhuma por causa da nossa condição de cota não condição de prestador de serviço com qualificação profissional é lamentável lamentável tudo que eu falei eu não falei um tema específico eu acabei não focando num assunto eu acabei focando eu falei de uma forma geral eu falei várias coisas mas é a realidade e essa realidade dói essa realidade machuca machuca porque a gente se esforça e a gente nada e para na sabe na praia na não vai dali não sai e a gente continua sendo a opção não não estou falando de mim nem de possivelmente quem está vendo ou quem está aí vendo o que estou falando agora na reprise ou se tem a opção de ser a pessoa com subemprego ou com emprego terrível ruim ou amante lanchinho ou a pessoa que só tem que se encaixar se quiser na oportunidade que der ou você fica na cama na casa sem chance de vida eu não quero isso pra mim não foi esse lugar que eu escudei na terra porque se fosse esse lugar que eu tivesse escolhido pra mim eu estava aqui como eu estou hoje por causa da pandemia porque eu fui demitida mas eu estaria aqui na cama chorando deitada virada sem comer sem beber sem tomar banho sem me arrumar olhem pra mim eu estou realmente recostaria na cama estou com cara de quem está morta estou com cara de quem está descuidada meu cabelo não é dor não meu cabelo é castanho escuro a sobrancelha está feita a maquiagem está em dia minha unha eu não me abandonei porque só a gente pode abandonar a gente mesmo e só a gente pode mudar nossa própria história então a sexualidade mexe muito com a gente sabemos quem nós somos é o principal ponto depois disso tudo não menos importante é querer fazer algo diferente nossa vida eu quero ser da marketing digital porque eu não posso sair muito na chuva cara estuda tem curso online se esforça eu quero ganhar com mídias sociais se vira investe em você mesmo ah eu estou afim de me envolver com o devoti entendo que é devoti depois você se abraça nisso ah eu tenho medo de devoti entendo que é devoti e foge disso a escolha que faz é você só não abra mão de viver de ser feliz não importa as opções as escolhas da vida seja você não importa se amanhã ou depois você vai falar ah pô me arrependi é melhor você arrepender do que você fez com o conhecimento do que você está fazendo do que você chegar e falar assim cara passou o tempo e agora meu único arrependimento único que eu tenho é do que eu não fiz é de não ter tido filho eu me preocupei primeiro em cuidar da minha saúde foi agora nos últimos anos em cuidar da minha dos meus estudos e de ter trabalhado pra caramba que se eu tivesse como voltar atrás eu tinha tido filho lá atrás com 21 anos com meu segundo namorado que eu acho que talvez foi a pessoa que eu mais me dei bem mas eu não posso chorar o leite derramado né então vida que segue vida que segue então agora desculpa sobre a sexualidade eu peço muito que vocês assim digam o que vocês querem ver eu nunca fiz uma live antes a primeira provavelmente eu vou fazer assim na cama tá feio não né tá diz aí Sandra tá feio ridículo assim assim tadinha na cama quem tá vendo diz aí pra mim é fica mais prático pra mim que eu não preciso ficar indo pra cadeira pra fazer então eu faço numa boa posso fazer uma vez por semana é e aí a gente escolhe um tema ah Sandra você é um amorzinho é ainda não tô né mas eu vou ficar vou fazer comer não fazer dia da sopa menos final de semana então é porque pra ir pra cadeira né pra fazer uma live pra voltar pra cama nessa pandemia se eu tiver já na cadeira beleza mas se eu tiver como eu faço de vez em quando no vídeo eu já tô na cadeira de rodas aí eu tô aqui na cama vendo TV eu vou pra cadeira pra fazer uma live é só esconder o papo com o cabelo aqui ó ninguém tá vendo tá vendo ninguém tá vendo os papos dia da sopa daqui a pouco eu tô magra eu já emagreci uns 5 quilos que eu engordei na pandemia enfim gente eu falo de tudo eu sou super todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa informal sabe que eu sou uma pessoa que eu falo sem pensar às vezes por isso pode ter um monte de besteira nessa live sou uma pessoa brincalhona a horrores horrores brinco muito falo muita besteira mas quem eu sou o tipo de pessoa que é assim ou gosta de mim de verdade ou não gosta nada porque ou me ama ou me odeia porque eu sou eu sou desse jeito eu sou nesse estilo nesse nível gente eu tenho mais ou menos uns 10 12 minutinhos eu queria saber o seguinte mais alguma alguma pergunta vai Sandrinha muito obrigado por estar comigo até agora Deus te abençoe e volte na próxima depois me diz qual o melhor horário e dia pra você uma outra pergunta sobre sexualidade seja ela qual for sobre deficiência sobre qualquer ou sem ser deficiência qualquer perguntinha Fê você chegou amiga agora seja bem-vinda vou divulgar dia eu divulguei na verdade hoje só que é minha primeira live de repente eu posso pegar print dela botar lá pra mim eu tô super satisfeita porque eu falei tanta coisa boa não deixa o Hugo ver não tá porque eu falei dele várias vezes e ele vai boladão comigo boladão vocês tem alguma pergunta alguma dúvida sobre sexualidade que vocês queiram tirar também eu posso falar no no direct no whatsapp no facebook sobre esses assuntos não precisa ser algo explanado eu posso até responder essas perguntas aqui na live é numa próxima live as perguntas que me mandaram e eu vou fazer eu vou tentar fazer eu do nada resolvi fazer a live ontem de do nada eu resolvi fazer a live do nada ontem ah mas se ele souber ele vai saber que eu falei eu vou botar barcar assim Hugo Nogueira gente existe vários aí eu vou botar bem lá vou marcar não vou marcar não tia você chegou saudade te amo muito 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 quero brownie tô ficando magra já não posso tem que vir aqui fazer brownie pra mim então gente é isso eu queria agradecer então vocês a companhia de vocês eu teria mais no máximo uns 10 minutinhos mas ninguém teve que fazer perguntas eu eu posso falar sobre já falei sobre devoteísmo falei sobre autoconfiança autoestima é vários assuntos eu acho que foi bacana pra primeira live né eu gostei falei que meu cabelo aqui tá escondendo minha banha ninguém tá vendo que eu tô parece até que eu tô mais magra e eu tô eu tô bem feliz assim com a primeira com a primeira primeira live e e depois eu venho com outras dúvidas Deus te abençoe também Deus abençoe todos e que essa pandemia logo passe e que as lives fiquem que eu acho que muita gente se curou na alma gente muito sexo pra todo mundo menos pra mim que Deus me guarde muito sexo pra todo mundo muita muita camisinha muito cuidado muita proteção de Deus muito cuidado com o próprio corpo com o próprio coração com a mente eu vou me despedir de vocês um grande beijo é a próxima live a gente inventa o que vai falar sempre tem assunto vou tentar encerrar sozinha não vou não consigo encerrar sozinha